O Sobral limpou, bateu, Bruno, salvou o Gabriel Dias! Eles também sangram, ficam feridos e deixam o estádio de uma forma muito ruim. Bruno Melo passou por esse susto depois de deixar Rogério Senne assim. Na cobrança de escanteio do Juninho, Bruno Melo cabeceou forte, abriu o placar. Gol do Fortaleza! Mas comemorar em Clássico Rei, Guto Ferreira também sabe. Rafael Sobbs aproveitou o passe de Alisson e empatou antes que terminasse o primeiro tempo. Gol do Ceará! Deveríamos estar vencendo, né? Esse gol aí no fim iguala um pouquinho mais as coisas, mas acho que produzimos muito bem. Envolvemos uma equipe que é muito bem treinada, que tem um padrão de jogo muito bom. Tomamos um gol de bola parada, aí depois sim começamos a ter um pouquinho de dúvida. Eles tiveram mais uma chance e aí a gente voltou ao jogo, fez o gol. E tá nessa aí, acho que a gente tem que manter esse ritmo, que se manter esse ritmo a gente ganha o jogo. Mas o ritmo do Ceará não foi o mesmo. As coisas não deram certo, mesmo com aqueles que se destacam pela qualidade em bater na bola. Além do Vina, o chute do Ricardinho também passou longe. É uma questão de aproveitar as oportunidades, ter a felicidade de marcar ou não. E aí que foi a diferença, né? Que eles tiveram mais felicidade na hora de marcar as chances criadas. Imaginar um gol não era fácil. Isso olhando pro tamanho da vontade dos dois lados. Aquela marcação forte. Coitado de atacante ligeirinho. Um Fortaleza que, por incrível que pareça, deixou de ter os quatro atacantes durante o jogo inteiro. E no segundo tempo, passou a ter dois laterais direitos. Gabriel Dias e Tinga. E nós resolvemos arriscar com o Gabriel hoje, pra ter o Tinga descansado, pra frente. Mas chegou em determinado ponto do jogo que a parte física se tornou mais importante até do que a parte técnica, né? E além do que a bola parada, né? O Ceará é um time muito forte na bola parada. E com a entrada do Tinga, nós tínhamos Tinga e Gabriel, dois cabeçadores, né? Tinga ajudou na marcação e extravasou na comemoração. Abraço do professor Rogério Senne. É isso aí, sorriso largo, Tinga, camisa dois do Fortaleza. O lateral direito que já tem bastante história com essa camisa. E dessa vez, entrou na história do Clássico Rei de uma outra forma. Em 2015, lembra? O toque de cabeça pro gol do Cassiano aos 47 minutos. Dessa vez, foi aos 46 minutos. E com ele, balançando a rede. Bola parada. Juninho na cobrança da falta. A tentativa pelo alto de cabeça não deu certo. Aí, ela sobrou pro Tinga, quase dentro da pequena área, estufar a rede. E ligar o modo e use em bolt. Gol! E é de Tinga, camisa dois! Mais uma vez, estava no lugar certo. Na hora certa. Sempre tento estar ali no espacinho minúsculo ali pra... Sempre acredito, sempre acredito que a bola vai chegar em mim e fazer o gol. E é importante mais um gol e a vitória. Voltou a vencer um Clássico Rei. Uma vitória que deixa o Fortaleza próximo do título do bicampeonato. O grupo já teve essa situação, já deu a volta por cima. E não vai ser diferente dessa vez. Uma briga por um campeonato, ela vale muito a pena. Eu acho que nós estamos começando. Metade do caminho foi andado. Nós temos ainda uma grande batalha contra o Ceará pela frente. Daqui a 20 dias, mais um encontro. Será decisivo. Podendo ter heróis diferentes. Quanto a isso, tudo é incerto. A única certeza até lá é que ela não ficará assim. Solitária. E aí E aí Tchau, tchau.